Nosso planeta está num processo de transição evolutiva. Os espíritos menos evoluídos e propensos ao mal ainda continuarão encarnando aqui até quando? É uma escola. Vai chegar o momento de passar de escola fundamental para escola ginasial. Sejam bem-vindos ao canal Mensageiros do Além. Meu nome é Bruno Ferreira da Cruz e aqui o nosso objetivo será trazer mensagens que visam o seu bem-estar e o seu despertar espiritual. Esse é o nosso vídeo de número 41 e peço o apoio de todos na divulgação do nosso canal. E conto também com a sua inscrição. Ative as notificações para não perderem nenhum vídeo. Transição planetária. Um assunto extremamente importante, principalmente para o momento que estamos vivendo. Um evento que irá empaquetar toda a humanidade. Bom, vocês viram nos últimos vídeos os alertas feitos por Divaldo Franco. Recomendo que assistam aos vídeos anteriores, pois o vídeo de hoje é uma continuação das conversas anteriores. Mas antes disso quero fazer um convite especial para que vocês conheçam o canal Profecias de Transição Planetária. Esse outro canal tem tudo a ver com o conteúdo de hoje. Link para o canal na descrição. Agora sim, vamos lá. Bom, a crise na Europa continua. O conflito vai tomando contornos dramáticos à medida que resolve enviar mais e mais armas ao invés de buscarem um acordo de paz. Daí eu pergunto para vocês, qual o limite? Bom, como de costume, irei soltar aí primeiro uma fala de Divaldo a respeito da transição planetária e depois vamos ver a visão de outros sobre o tema. Vamos lá. Nosso planeta está num processo de transição evolutiva. Os espíritos menos evoluídos e propensos ao mal ainda continuarão encarnando aqui? Até quando? É uma escola. Vai chegar o momento de passar de escola fundamental para escola ginasial. Aqueles rebeldes serão expulsos. Aqueles teimosos serão excluídos. É o que está nos acontecendo neste momento. Não é uma criação nossa. No evangelho de Marcos, capítulo 13. Terá o sermão profético. Versos 1 a 33. Na obra de Allan Kardec, nós vamos encontrar na Gênesis o mesmo fenômeno, a mudança da Terra, que hoje é um planeta de provas, de expiação, de dores, de testemunhos, para o mundo feliz, o mundo de regeneração. No qual a dor fugirá, mas somente aqueles espíritos que se comportem de maneira meritória viverão essas alegrias. Os que foram rebeldes, esses ficarão na retaguarda e serão exilados para planetas inferiores. Não seja, pois, de estranhar o espetáculo que estamos acompanhando no mundo. Então, estamos num momento de perturbações, de dúvidas, de angústias. As grandes nações estão em colapso. Vemos a França dos ideais libertários desde a revolução do século XVIII. Hoje, num estado patético, estamos matando-nos por coisas insignificantes. Vocês viram, Divaldo faz uma analogia com o nosso planeta Terra como sendo uma escola. Sim, uma escola de desenvolvimento espiritual. Existem espíritos que estão em um processo que os hindus chamam de roda de samsara. Eles vêm, encarnam, só que não aprendem nada. São repetentes, voltam para o astral e pedem uma nova oportunidade. Porém, caem nas mesmas falhas e assim permanecem em um ciclo sem fim. Só que o atraso de alguns não pode continuar prejudicando a maioria. Existe um limite neste planeta. Deus quer que busquemos a evolução e não podemos permanecer estagnados. Por isso, temos as transições planetárias, onde aqueles que se acomodaram serão obrigados a evoluir em um outro orbe. Desta forma, eles irão auxiliar o desenvolvimento espiritual em mundos menos evoluídos que a Terra. Daí, esse processo de transmigração planetária acontece de tempos em tempos. Ou seja, há um limite de encarnações em cada planeta. Aqueles que não aprendem pelo amor irão aprender de uma maneira mais dura. Jesus dizia que, na casa do meu pai, há muitas moradas. Ou seja, sempre haverá um planeta compatível com o grau de desenvolvimento espiritual de cada criatura. Divaldo disse que essa ideia de transição planetária não é uma invenção espírita. E, de fato, não é mesmo. Isso está na Bíblia, na parábola da separação do joio e do trigo. Está nas tradições esotéricas. Lá é chamado de Era de Aquário. E em todas as crenças existe uma ideia equivalente. Posteriormente, posso até trazer a visão de outras religiões a respeito do tema, caso vocês queiram. Digam aí nos comentários. Mas, por exemplo, o que dizem os espíritos da Umbanda sobre o tema? Vamos ver apenas duas opiniões para o vídeo não ficar muito extenso. E, se vocês quiserem, posso trazer mais depoimentos como esses que virão aí. Digam nos comentários. E espero que vocês escutem sem julgamento. É o momento de estarmos abertos. A gente aprende mais quando saímos um pouco de nossas caixinhas. Dito isso, vamos lá. A maioria de nós, moço, já veio de outro planeta, moço. Já veio de outra esfera, de outro local, para aprender e para ensinar, vivendo nesse plano, vivendo nessa esfera. Seu Exu, se viemos de outros orbes para esse planeta, num propósito evolutivo, vamos estacionar aqui ou vamos continuar? Depende de você, né, moço? Depende do seu merecimento, moço. Depende de muita coisa que vai acontecer, que já aconteceu e que está acontecendo, moço. Muitos de nós, moço, vão ficar aqui. O planeta evoluindo, o planeta se modificando. Quem sabe, vivendo em harmonia, né, moço? É o que se espera, é o que se busca. Com a evolução desse plano, com a evolução dessa esfera. Mas muitos não, né, moço? Muitos não têm. Como está aqui. A vibração da Terra não vai ser compatível com muitos daqueles que habitam esse planeta, moço. E eles vão ter que ser expurgados para outro lugar. Vão ter que ser levados a uma outra esfera, moço. Que seja compatível com a vibração. Que aquele ser aconteça. Em contrapartida, moço, muitos dos que vieram para cá, num expulgo, moço, e já de outra esfera, podem acabar voltando para os seus orbes regressos, moço. Podem acabar voltando para as suas casas mais antigas do pai, moço. Onde viveram antes de serem expulgados para cá. Se for do merecimento deles, é claro, moço. Há planos pré-definidos para a evolução do planeta Terra? Há planos pré-definidos, moço. Mas, esses planos podem ser alterados, moço. Tudo o que acontece, moço, age sobre um plano pré-definido. Porém, sobre as regras do livre-arbítrio. Então, tudo pode ser modificado. Tudo pode ser alterado ao longo do caminho. De acordo com a necessidade, de acordo com o merecimento, de acordo com as leis universais, moço. O mundo. O novo mundo, então, é o mundo de regeneração. É o mundo onde as pessoas vão comechar a mudar-se. Vão comechar a amar o próximo. Vão encarnar e desencarnar durante sete mil anos, até que um dia todos consigam amar o outro como a chimema. E aí vocês entram num mundo feliz. É. Onde todos a se amam, mas continuar lá vendo o outro trabalho. A encarnar chão não é feita para você se divertir. Ter cheque e o trabalho mesmo. Certo. Não é para entretenimento, né? Não, não é para passear, para poder ter cheque ou para poder ter fio. Não é para isso. Até porque no próximo mundo vai ter cheque. Bom, mas vai ter sorvete, né, pai? Hã? Vai ter sorvete, né? Sorvete. Não sei se vai ter sorvete. É importante. O calor que vai fazer. Não, mas olha, precisa, então, existir um colapso do sistema econômico. Pxija, olha que grande coisa. Pxija, haver um colapso do sistema econômico. Não precisa, pai. O que que está havendo? O que que está havendo? É, o que que o mundo está vivendo hoje? Ah, sim. O colapso do sistema que o nosso cheiro. Está encaminhando para isso. Descobriu que o mundo novo já começou? Aham. Então, obviamente, isso nos dá uma dica que essa transição, E quando o sistema econômico falir? Daí... O que que... Como é que você vai viver? Aí, tá. E durante a falência dele, como é que você vai viver? Hoje em todos vocês tem esse telefoninho, não tem? Tem. A cada dia nasce um telefoninho novo. Nossa, e chique, hein? E você chacoelho para tocar tudo novo. Na hora. Mais moderno. Ah, eu parei um pouco, mas entendo. Por que fazem isso? Porque tem dinheiro para isso. Hum. Quando o sistema econômico falir, É. Você não vai ter o dinheiro para comprar o telefoninho. Então. Como é que você vai viver? O ser humano não vai se dar a mão nunca, Porque o ser humano é conquistador por nartuleja. Ele quer ser superior ao outro. Nunca ajudar o pótulo. Na hora que você não tiver aquilo que você deseja, que você quer copar, que não tem dinheiro para isso, o que que você pichinja a fazer? Deixar o negócio acontecer. Trabalhar para não chofer naquele momento. É. É. Aquilo é uma tipulação. Aham. Então, moxa, é por lixo que o sistema econômico vai. E é por lixo a importância da missão. Aham. Porque o sistema econômico está falindo. As pessoas, cada vez mais, vão ter desejos que não vão conseguir cumprir. E é prestígio, pessoas que ajudem, eles, a mexer nessa estipulação, mantendo a felicidade. Deu para ir para lá a importância? Ah, sim, sim, sim. É claro que telefonia é só um exemplo. Você pode partir quando você viver sem o respeito da sua mulher, quando você viver sem o respeito do seu filho, quando você viver, porque tudo isso vai mudar, todo sistema humano de vida vai farir. Não é só o sistema econômico, tudo sobre o qual se sustenta a vida humana vai farir exatamente para isso. Porque quando fale uma rega humana, que é para você uma bichichitude. A maioria das pessoas estão extremamente pesas a esse, como você, estão extremamente pesas a esse sistema humano de vida. E o trabalho para ajudá-los é para libertá-los deste sistema humano. Então eu começo me dizendo, trabalhe para se libertar das obrigações que o sistema humano zera na sua vida. É, não, esse trabalho está em andamento, meu pai. Mas esse colapso, então, vai acontecer ainda durante esse período dessa minha encarnação. Então, parte deste colapso vai, parte. Porque este colapso não vai ser igual um teemoto que vem e o segundo acaba com tudo. Bum. Vai caindo aos poucos. Hum. E é muito lentamente que você não percebe. Quando você perceber, já caiu. O terceiro segredo de Fátima é o fim da racha humana. É o fim dos Efes, das Machas, dos Zé, das Malias. Não como corpo, mas como seres submetidos ao sistema humano de vida. Na hora que o Zé fechou morrer, você vai continuar vivo. Mas não será mais o Zé fechou. Será o espírito na carne. Ah. Por isso eu estou dizendo que o novo tempo já começou. porque muitos já têm a informação neste xairo para viver como espírito na carne. Mesmo que nunca tenha ouvido nenhum ensinamento do que nós falamos aqui. Porque tem esse livro do espírito. É. Porque tem a Bíblia. Me diga uma coisa. Tem uns guias também, né? E é este o pochecho que começou a zá. O pochecho que agora, Pixi já começaram a ser feitos. Até agora, ela só fazer e dizer, ah, Deus, viu? Eu estou a fim de fazer. Viu? Quando chegar a minha hora, eu vou fazer. Agora começou a hora de fazer. Mãos a obra. Xoxi fica apalado. Está morto. Está morto no sentido de que não vai mais encarnar neste planeta. Seria o exílio? Não. Não é o exílio. Não. Xoxi vai para o outro planeta para viver o mundo de pobres e expiação de novo. Mas não é o exílio. Porque o Xoxi nem vai lembrar que um dia houve uma terra. O Xoxi nem vai lembrar de que você um dia teve computador, teve jão, essas coisas. Porque lá você vai recomechando o mundo das cavernas. Nossa, mas é muito antigo, né? Mas o Xoxi é antigo. O Xoxi é igualzinho a pessoa do mundo das cavernas. Ou seja, o que você não gosta está errado. O que você não gosta não está certo. O Xoxi é igualzinho a ele. Então é lá que o Xoxi precisa estar. Um dia, neste mundo, também vai ter o livro. Os Exilados da Terra. Ah, tá. Bom, vocês viram. Às vezes é preciso demolir aquilo que está degradado e tornou-se instável. É necessário que haja uma destruição controlada para que algo novo seja erguido. É isso que está ocorrendo atualmente. Jesus disse, Bem-aventurado os mansos e pacificadores, pois estes herdarão a terra. Penso que essa passagem é muito clara. Um Exu, um preto velho e um espírita, ambos falando a mesma coisa. Alguns acham é que isso começou agora. Porém, a transição começou há mais de dois mil anos, quando o Mestre Jesus caminhou sobre essa terra. Ele foi o primeiro a anunciar a boa nova. E chegou o momento da regeneração. E por isso comecei a falar sobre esse assunto. Estou lendo o livro Os Exilados de Capela para entender como poderá ocorrer essa transição planetária. Quem tiver interesse em adquirir este livro maravilhoso, deixarei o link na descrição. Eu estou adorando. Bom, e ao lado temos outros vídeos relacionados ao tema. E conto com o seu like e inscrição. Ativem todas as notificações para não perderem os próximos vídeos. Se possível, compartilhe com alguém que gosta desse tipo de conteúdo. Espero vocês na próxima conversa. Namastê, muita luz para todos. E até a próxima. Tchau.